Nossa, que bom! Desde que a escola pediu pra que eu lesse o livro Menino Maluquinho Eu me divirto muito Ele realmente é muito engraçado Muito engraçado Cada página que eu passo com ele Não dou risada Só tem uma coisa que eu acho estranha Se a escola quer que a gente leia Menino Maluquinho Ela deveria respeitar quando tivesse Menino Maluquinho de verdade Mas não, mas se tiver um menino na escola Que nem o Menino Maluquinho Tenho certeza que vai levar um monte de advertência E suspensão A página que eu mais gosto é essa A do segredo E eu realmente concordo com ele Todo mundo tem um segredo Que não quer que ninguém saiba Será que meus amigos têm? Acho que eu vou fazer um teste Quantas vezes eu vou ter que falar Que não é pra subir com um sapato no escorrega Já falei pro Diego Agora eu vou ter que falar pra você também Ah, que qual é o problema? Ah, qual é o problema? Deixa um monte de marca Você suja o bumbum Não consegue passar Porque fica parando Olha então o seu pé E depois olha aquilo ali Fica tudo de pé Eu não tô vendo absolutamente nada ali Ah Você é cega Oh, escorrega Você é cega E olha, fica com esse olhozinho Como se você não tivesse nenhum segredo Do que você tá falando? Ah, se você não sabe, queridinha Eu te conto Eu descobri o seu segredo Segredo Como assim você descobriu o meu segredo? Que segredo? Que segredo? Ah, que ele Qual segredo? Eu não tenho segredo nenhum Ninguém Ah, você não sabe? Eu posso falar pra todo mundo Ficar falando pra Uyara Diego Pra todo mundo, né? Não tem nenhum segredo, né? Não, não tenho mesmo Nenhum segredo Ah, é? Então vou contar pra todo mundo Não tem nenhum segredo, né? Não, Andara O que foi? É só abrir É esse mesmo Por favor Por favor, não conta Por favor Não conta pra ninguém Por favor Ah, então você lembrou Que tem um segredo, né? Por favor Faça tudo o que você quiser Mas não conta Porque eu tenho de paçoca Naquele banquinho ali Duas horas mais ou menos Oi, Diego Oi Você ainda tem aquele porco? Porco Aquele porquinho Que você guardava dinheiro, moeda Ah, o porquinho É o porco Ou o porquinho Bom Você tem um pouquinho de dinheiro Pra me emprestar? Quanto você precisa? Ah, pouquinho Só dois reais Ah, eu acho que eu tô tendo no bolso Um, cinquenta Um, noventa e cinco Tem aqui Ai, Diego Muito obrigada Mas o pra, o que que é? É a porta de porta Sabe, Odara Eu tô pensando em mudar meu cabelo de cor Por causa que antes Ele tava azul, né? Aí eu pensei de verde Só que aí O verde tá começando a desbotar Tá ficando meio sem graça Aí eu tava pensando em pintar de roxo Só que você não acha que é uma paleta Tipo, muito parecida Verde Aí azul Aí roxo Mas eu também tava pensando em pintar de vermelho Mas vermelho Você não acha meio exagerado Me fala a sua opinião Odara, você tava prestando atenção? Não Não, não tava não Tava pensando numa coisa aqui Você tava pensando no quê enquanto eu falava? Qualquer pessoa Como for Quem seja Sempre tem um segredo Sempre Mas por que que você tá falando disso? Ah Porque eu descobri o seu segredo, amiguinha Segredo? Aquele que você queria que ninguém soubesse Ai, minha querida Você tá falando do quê? Segredos que eu quero que ninguém saiba Ninguém sabe Porque eu não conto pra ninguém Lembra aquele dia Que você dormiu na minha casa? Você não sabe que você fala dormindo? Você me contou todos os seus segredos Aquele segredo Calma aí Serião? Calma Que segredo que você sabe? Aquele do negócio lá? Ou da... Da coisa É claro Ai, Odara Pelo amor de Deus Não conto pra ninguém Por favor É muito, muito, muito secreto pra mim Ah Tudo bem O que que você me dá em troca? O que você quiser, Odara Pelo amor de Deus Não conto pra ninguém Beleza Beleza Eu quero um picolé Um picolé de abacaxi Tá bom Tudo bem Mas pode ser amanhã? Não Quer dizer hoje Ha! Daqui duas horas, meus amigas Daquele banquinho Mas eu não tenho dinheiro Gastei toda a minha mesada essa semana Ha! Então se vira, meu bem Bye, bye Vou dar meu jeito Ô Diego Você sabia que não pode ficar em pé no balanço? Ah, o guardião nem tá aí Ô Diego, as coisas certas não devem só ser feitas quando tem fiscalização, né? Tá bom, seu guardião O que que você quer? Você, por favorzinho, podia me emprestar cinco reais E o que que vocês estão querendo? Ué? Como assim? Por que que vocês estavam me perguntando isso? É, a Melissa acabou de me pedir dinheiro É importante, Diego Você tem ou você não tem? Só tenho dois reais Ah, já serve Pelo menos agora só falta três, né? Tchau O que que você vai fazer com esse? Com dinheiro Ah, depois de qual? Ei Eu sei de tudo, tá? Sabe de que? Não adianta disfarçar Eu sei Tá, mas qual o segredo? Aquele Que quase ninguém sabe Não acredito Não acredito Matar o Yara Foi ela que te contou Eu estou pensando Seriamente Encontrar pra ela não Pra ela não Ah, é? Você não quer que eu conte pra ela? Então Quem está disposto a me dar Pra eu não contar pra ela? Eu dou qualquer coisa Qualquer coisa Mas não conta pra ela Tá legal Se você me der um pão de mel Eu não conto nada pra ela Um pão de mel por dia? Ah, eu sei que você não tem dinheiro Pra um pão de mel por dia Então pode ser só hoje Que eu não conto pra ela Tá bom Eu compro o pão de mel Aqui não Lá Naquele banquinho Olá, meu querido Obrigada Só tinha de limão Não tinha de abacaxi Mas eu trouxe Tudo bem Parece que você queria Exatamente Agora podem sair Gente, por que que você Deu um brigadeiro E você Deu um pão de mel Pra Odara? Ah, por causa que A Odara é mãe da minha amiga Minha também Não tem nada a ver Com algum segredo? Que que foi? Gente, vou confessar A Odara descobriu um segredo meu Nossa, que estranho Ela também descobriu um segredo meu Uiara, fala a verdade Você não contou Meu segredo pra ela? Contei não Eu já te falei Que eu sou de confiança Aff Gente, você acha Que a Odara Tá fingindo Que sabe nossos segredos Só pra conseguir Coisas da gente Doces Essas coisas Será? Vai Fala a verdade Peraí gente Eu posso explicar É que eu li um livro De menino maluquinho Que tinha uma página Que falava de segredo E... Nunca mais fala comigo Eu realmente não esperava isso De uma amiga como você Aliás Ex-amigo Me dá meu brigadeiro Me dá meu... Hum, um pão de mel Você tá me devendo um picolé Será que tem esse moreno? Diga O que fará Quando tiver a minha companhia Começará O mesmo samba A mesma harmonia Resolverá Aquela mesma lição Não se briga O que será Meu Deus do céu Que eu tô fazendo aqui Se eu for um anjo Deve ser mandinga Pra começar Eu sou do samba Só quero sambar Eu tô passando Com a bateria Eu vou desfibar Eu vou E o que virá Será da sorte Se eu virei pro norte Se eu corri atrás Já não importa mais